Pararara Tamo de volta com o show do esporte Menos de 5, hein? 4 minutos e meio, hein? 4 e meio Olha o gol! Fora! Faltar 4, Soscovia, 4 minutos agora, hein? 4 minutos Ih! Jogou a bola pra lá Porra, pegou, pegou! Graças a Deus Tiro de meta Vasco, 4, Flamengo, 4 Germano Vai deixar pro Pimentel, hein? Olha aí o Vasco, derrou! Bola do Flamengo Tá todo mundo cansado Tá todo mundo cansado Renê Leandro Ávila Leandro Ávila vai bater o lateral pro time do Flamengo Olha o Washington Germano, hoje não foi o dia dele Germano pegou Jogou na fogueira pro Pimentel Mauricinho Macedo, 4x4 Vai cruzar Sonny Anderson Cruzou, vai fazer Demorou! Demorou! Demorou demais! Valdeir Dava com a faca e o queijo na mão E perdeu Renê tomou dele, jogou pra fora O Flamengo, o Vasco Devia cobrar o lateral O Flamengo tomou de novo Agora é a bola do Vasco Renato Augusto Vai, Renato Tá acabando Valdeir Interflash Na hora, H perdeu Falta Do Renato Augusto no isla Tá acabando Márcio Araújo 4x4 Ele Deixa no Renê Ele é perigoso Que jogo 4x4 Renato Carioca Bobeou Que coisa Vasco Que coisa Vasco Que coisa Flamengo Bola do Vasco 4x4 Para o Flamengo 4x4 Para o Vasco Vai bater para o gol Será que vai finalmente se encantar Perde Valdeir Na cara Ele conseguiu Mais Tem que botar o pé na forma Meu amigo 4x4 Pimentel Quatro para o Vasco Quatro para o Flamengo A torcida vascaína está desesperada Com o Valdeir Pediu O Pimentel pediu O Isla Reclama Pediu, pediu Pediu a falta Serginho voltou no Vasco Mauricinho sai Volta a chulapa Serginho chulapa Sonny Anderson Falta Leandro Ávila pediu Caralho Último minuto Último minuto do jogo René Errou Pimentel Valdeir Valdeir e Sonny Anderson Estão perdendo gols adoidados Lateral Vasco Dois Quatro Vasco Quatro Flamengo Pimentel Está no Menos de um minuto Para acabar Olha o vacilo Meu Deus Quase Leandro Ávila chutou no Março Araújo Quase fizeram besteira Renato Augusto Olha o Germano Olha o Germano Pimentel Renato Augusto Germano Macedo Vai bater para o gol Cruzou Descantei Olha o cruzamento Acabou 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 Vai mais cinco Acabou 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 Parleandro 4x4 Vamos para os pênaltis 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 galera Vamos para o break Daqui a pouco voltamos Vai ter pênaltis Estoscove Pênaltis não dá para mim Estoscove Quero agradecer pela sua presença Valeu Na próxima eu estou aqui Para a gente garantir A vitória do Vasco Gostou do Vasco Estoscove Agora Trocaram errado Ganhando Três gols de diferença Bota o time Abaixo no nível do jogo Acabou Saiu Estoscove Opinião dos Estoscove A gente vai para o break rápido Estoscove Obrigado pela presença Quem é rei não perde a majestade Valeu meu amigo Tamo junto Vamos para o break Daqui a pouco Teus pênaltis Em